Música Bom galera estamos dentro do jogo, podemos ver que o jogo está traduzido, aqui no menu do jogo, vá no menu de opções, e é aqui que ocorre o erro parou de funcionar. Ao entrar nas configurações de vídeo, e esse problema só ocorre com a tradução instalada, por isso é preciso fazer essa configuração antes de instalar a tradução, aqui não tem muito o que fazer, vamos ativar as legendas de jogo, para facilitar quando for jogar, vá em jogo, e aqui em legendas, deixem sim, como podemos ver, o meu já está ativado, agora vamos voltar lá no menu do jogo. Como falei, aqui não tem muito o que mexer, por isso vamos para a gameplay do jogo. Música 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 Eu disse que o avião foi descanso, mas eles não acreditaram em mim. Todo mundo acha que o avião está chegando bem. Quem pode dizer mais? Eu acho que o avião foi descanso. Eu acho que o avião foi descanso. O avião foi descanso. O avião foi descanso. E a verdade é que o avião precisa de você. Precisa o avião que o avião foi descanso. 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 Quem sabe? O avião foi descanso. O avião foi descanso. Amém.